Pensa que já acabou? Não, o Sampaio continua jogando fora de casa. O próximo compromisso agora vai ser diante do Brusque, lá em Santa Catarina. O time catarinense que empatou com o Cruzeiro jogando em casa, reclamando do gol anulado. O técnico Luan ficou bastante chateado, mas o gol foi bem anulado. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado dos nossos conteúdos, das nossas lives. Lembrando que a tua inscrição é muito importante para fortalecer o canal. Deixe o seu like para que o YouTube possa saber que você está gostando dos nossos conteúdos. para fortalecer e para que a gente possa manter esta página no ar, trazendo sempre bons conteúdos para você aqui no nosso canal LCN, tá bom? É isso. Quero começar aqui, vou falar que o Sampaio Correia já iniciou seus trabalhos, pensando aí no Brusque. Mas antes de tudo, eu quero fazer duas homenagens, meu craque, a Cássio Costa. A nossa querida Maria Pires, grande torcedora do Sampaio Correia, está aniversariando hoje, dia 1º de agosto. Uma das torcedoras símbolo da Bolívia querida. E desejando muitas felicidades, tudo de bom, muitos anos de vida e muita saúde. E que o Sampaio possa te dar esse presente, essa vitória fora de casa, diante do Brusque. Maria Pires, toda a felicidade do mundo e um beijo no coração. Muito obrigado. E a outra homenagem é para Ana Lívia, minha netinha, filha da Lívia, que chegou também agora, nesse fim do mês de julho. E eu quero aqui desejar que seja muito bem-vinda, com saúde, com muito amor, que Deus ilumine. Enfim, parabéns Lívia, valeu. Mais uma filhinha, a segunda filhinha da Lívia, a primeira é a Isa, a Isabelle. E agora, chegando, Ana Lívia. Beijo no coração. Minha galera, feitas as homenagens, vamos ao conteúdo do Sampaio Correia Futebol Clube. Time tricolor de aço que chegou do confronto diante da Tombense, em São Luís do Maranhão, no sábado. Já treinamento foi logo, domingo o time trabalhou, segunda-feira o time está trabalhando. Nesta terça-feira o trabalho vai acontecer somente pela manhã, porque à tarde o time já vai embarcar com destino a Santa Catarina. E aí o técnico Leonardo Condé, ele é quem vai fazer agora as suas escolhas para esse confronto aí diante do time do Brusque. Qual os jogadores que ele vai levar, é certo que o Sampaio Correia já pode ter voltas, e voltas importantes. Quem é que volta, Lécio Costa? O Eloy, no departamento médico há muito tempo, ele já está na transição desde a semana passada. Pode ser que ele já seja relacionado para esse jogo lá diante do Brusque. Tem o Luís Daniel, que está no departamento médico. Tem também o Gabriel Furtado, zagueiro. E tem o Maurício, que vão fazer ainda outra avaliação para saber se serão liberados aí para o técnico Léo Condé. Então tem Luís Daniel, tem Gabriel Batista e tem Maurício. Mas o Sampaio Correia está aí. Vamos ver quais serão os relacionados. O certo é que o Eloy pode ser que seja relacionado. E o atacante contratado, Léo Tocantins, que já treina desde a semana passada, foi regularizado também. Porém, está pronto para o jogo. Se o técnico quiser relacioná-lo, ele já está à sua disposição. O time? Não sei, minha galera. Qual time que o Léo Condé vai colocar em campo? Porque, diante do Tom Benci, criou uma expectativa muito grande para todos nós. O 4-3-3, time base, foi para o campo. E de nada adianta o Sampaio Correia levar 4-3-3, se dentro de campo o time e os jogadores não tiverem a atitude. E eu aqui, sinceramente, não vou culpar o Léo Condé pela falta de empenho dos jogadores. Porque, nitidamente, o que a gente viu foi o time andando em campo. Primeiro tempo foi um jogo burocrático com o Tom Benci. Segundo tempo, o time surpreendido, logo aos 3 minutos, com o gol do Rodrigo. E aí, cadê a atitude para partir para cima? Cadê a atitude do Sampaio para brigar por cada palmo de terreno, por cada palmo de grama? Isso faltou no time tricolor. Colocar o time para jogar Mateuzinho, não foi o mesmo. Pimentinha, pouco acionado. E quando foi acionado, tinha ali a dobra em cima dele, do Manuel, do Zé Ricardo, do zagueiro, lá pelo lado esquerdo, o Roger Carvalho. Então, quer dizer, marcação dura, implacável em cima. E aí, você não tem uma dobra para fazer a passagem. Um jogador de aproximação como o Vila, como o próprio Ferreira, que esse, de vez em quando, fazia isso. Para dar uma liberdade, para puxar uma marcação, aí é difícil. Você fazer uma ligação da defesa à ponta direita, como o goleiro Gabriel Batista estava fazendo, tentando jogar uma bola longa para o Sampaio Corrêa, e aí era suicídio. Não ia dar. De jeito nenhum. Então, o Pimentinha não foi o mesmo. Mas não é que ele não saiba jogar, que quando ele pega na bola livre, ele sempre causa pânico para os aniversários. E a gente sabe disso. É o maior driblador da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é que a proposta de jogo não foi aquela que nós todos imaginamos. E aí o time acabou, que perdeu o jogo, e ficou feio, 3x0. O Sampaio faz 4 diante do esporte, pega de 3. Então, essa zaga do Sampaio Corrêa, tem uma coisinha que não está encaixada ali. Que precisa encaixar. O que é que está acontecendo? Levar 3 gols, de forma que levou o gol do Ciel, no momento final do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo. Dá para engolir? Não, é a cobertura pelo lado esquerdo que está falhando. O lado esquerdo do Sampaio continua ruim. Continua muito ruim o lado esquerdo do Sampaio. Então, precisa de algum detalhezinho ali que precisa ajustar. Então, o Leocondé tem que ver isso. O que é que é? É parar? Não, não é parar. É o hipólito? Ah, não é hipólito. Mas a cobertura, cara, ela tem que ter cobertura. Porque eu vi ali do lado, vários chegando, 2, 3, o Atombense atacando com 2, 3 jogadores pelo lado direito, em cima do lateral. Faltou cobertura? São detalhes que têm que ser ajustados no Sampaio, porque esse jogo diante do Brusque, ele não vai ser um jogo fácil, não. Campo do Brusque é muito ruim. Acá, se coloca aí o buraco que tem no campo do Brusque. Aí, ó, a imagem desse buraco no campo do Brusque. E o Brusque reclamando do gol que foi anulado. Ó, o gramado é pior do que o gramado do Atombense. O Soares de Azevedo, o gramado do Augusto Bauer. Então, o Sampaio tem que ter cuidado com o estado do gramado. Mas o Brusque também agora provou do seu veneno, né? Que esse campo ruim já devia ter sido dado uma melhorada nesse gramado. Tá buraco, é muito buraco. E lá, onde foi o pênalti, que o Gabriel cobrou, e a bola bateu primeiro, ele escorregou. Olha o estado do gramado, ele escorregou na hora da cobrança. A bola bateu no seu... o pé esquerdo bateu na bola. E aí, ele já estava fazendo o movimento da batida na bola com a perna direita. Aí bateu na perna direita e foi para o gol. Matou lá o Rafael Cabral. E o VAR viu, né? E aí, detectou os dois toques. Foi dois toques. Lance do pênalti, como é chamado. Tiro livre da marca do pênalti. Livre, um toque só na bola. E aí, não é dois toques, é um tiro livre. E aí bateu. O pênalti foi bem anulado. O Jean, técnico do Brusque, reclamou muito. Saiu reclamando. Se fosse contra o Cruzeiro, eles iriam dar. Iriam dar os dois toques e validar o gol. Essa pergunta a gente sempre se faz também, né? Mas o certo é que foi bem anulado o gol. Porque houve dois toques na cobrança do pênalti. Então, é um alerta para o Brusque. Dá uma arrumada no gramado, no piso do jogo. Então, peça que o jogo vá lá para Florianópolis. Pede lá o campo do Havaí para jogar. Pede o campo do Figueirense para jogar. O Orlando Scarpelli. É um gramado bom. Ou então, pede lá para o Creciúma, lá. Mais próximo. E dá uma arrumada no campo do Carlos Renou. Porque esse campo, Augusto Bauer, o gramado está muito ruim. Eles comemoraram também o bom jogo que eles fizeram diante do Cruzeiro. E aí, o Sampaio tem que se atentar para esse detalhe. Como já falamos, não vai existir jogo fácil. Aqueles times que estão na próxima zona de rebaixamento, e os que estão também na zona de rebaixamento, estão tentando se recuperar. Olha o Vila Nova, o jogo do Vila, galera. É um bom exemplo que a gente pode dizer agora nesse fim de semana. Foi um time que jogou muito. O Alan Al está dando uma encorpada no time. O time já fez contratações. Então, o Sampaio tem que se ligar na parada. Tem que buscar um ponto fora. Para se fortalecer na tabela da competição. Tentar se manter ali longe dessa zona de rebaixamento. porque não vai ter jogo fácil. E eu até digo que os jogos lá da parte de baixo vão ser mais difíceis do que aqueles que estão mais em cima da tabela. Então, é igual disse o Rodrigo, depois do jogo do Tom Bencio, que marcou o primeiro gol lá, o volante, disse que nós encaramos daqui para frente cada jogo como uma decisão. E foi assim que jogamos diante do Sampaio Correia. Então, é encarar cada jogo como uma decisão. E partir para cima do adversário. Tanto fora de casa, principalmente dentro de casa, como vem acontecendo. Os bons resultados têm acontecido muito porque o Sampaio Correia tem tido a atitude de jogar. Vamos ver o que o Condé vai fazer. Sampaio, então, treinando e encerrando seus preparativos aqui em São Luís nesta terça-feira. O embarque para Santa Catarina vai acontecer às 16 horas, a apresentação no Aeroporto Internacional do Tirirical. O embarque 15 horas e 40, chegado em Brasília 20 horas e 5, embarque de Brasília às 21 horas e 10 minutos, e a chegada em Florianópolis por volta das 23 horas e 50 minutos. Onde o Sampaio pernoita. E aí, no dia seguinte, o Sampaio viaja com destino a Brusque. E o treinamento da quinta-feira já será lá em Brusque. Não sei qual o estádio, porque com certeza não será no Augusto Bauer. Está com um piso muito debilitado, muito ruim. E aí a gente espera que o Sampaio faça esse treinamento e algum CT melhor. Agora tem que ter cuidado, porque o campo, o estado do gramado é ruim para os dois. Tanto para o Brusque, quanto para o Sampaio Correia. E aí não tem que alegar esse ah, porque o gramado é ruim. A gente está jogando em gramado ruim. O gramado do Soares de Azevedo foi ruim. E o gramado do Brusque é pior ainda. Então, é ter a atitude de jogar bola e partir para brigar, para comer terra mesmo dentro de campo. Dessa forma, o Sampaio vai conseguir trazer um resultado positivo. De outra forma, vai continuar perdendo jogos fora de casa, o que é uma pena. Nenhum jogador do Sampaio Correia está pendurado, nenhum jogador tem cartão amarelo. Então, está todo mundo tranquilo. Ninguém vai cumprir suspensão. Todos estão aptos e à disposição do técnico, somente aqueles que estão ainda no departamento médico, que ainda vão fazer avaliação, como já falei. O Maurício, o Gabriel Furtado e o Luiz Daniel. Até o Eloy já está na transição. Pode ser que seja relacionado para esse confronto aí diante do Brusque. Acho que repercutimos agora tudo que tinha do Sampaio Correia por hoje. Não é, minha galera? Eu estou de olho aí no Sampaio Correia, de olho também no time do Brusque e a gente vai trazer conteúdos bacana para você aqui no canal até o jogo do Sampaio Correia, que você vai acompanhar com a minha narração aqui no canal, comentários do Professor Bebeto com reportagens do Acácio Costa e convidados aqui no canal Laércio Costa, narrador. É isso aí, minha galera. Um início de mês maravilhoso para todos nós, que seja assim também para o Sampaio Correia, que já comece o mês vencendo fora de casa, trazendo uma boa vitória para Maria Pires, aniversariante do Sampaio Correia, está ávida por essa vitória. Grande abraço a todos. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Não tem jogo nesta segunda-feira, mas nesta terça-feira já teremos mais um jogo pela Série B, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais.